Lidera o levantamento o candidato Juninho, que busca a reeleição. Ele tem mais de 39% de rejeição. O único nome a ultrapassar a marca dos 10%. Na segunda colocação está João Guilherme e, na sequência, Delegado Nivaldo. Completam a lista Gustavo Perecinoto, Maria do Carmo Guilherme, Márcia Berbel, Aldenir Cardoso e Afonso Salati. 11,18% disseram rejeitar todos os candidatos. 10,24% não rejeita nenhum deles. 9,61% não souberam ou não responderam.